Música Não estou falando nada, ele está orando Está batizado, batizado, batizado Nem torano é torano, não está batizado Está batizado tá batizado tá batizado tá batizado tá batizado tá batizado vamos lá agora pra cá tá batizado tá batizado aplauda o rei todo mundo tá batizado pode orar em pleno céu aberto em pleno céu aberto o senhor batiza com o espírito santo o senhor ainda O Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. O Senhor ainda batiza. O Senhor ainda batiza. Eu tenho um problema novo. É, tá doendo? Ah, os aparelhos. Tira o aparelho pra mim. Esse aparelho é caro, não é? Quanto custou o aparelho desse? Dez mil. Dez mil reais o aparelho, amém? Pera só um pouquinho aqui que eu vou perguntar pra missionário, cadê as suas dores? Glória a Deus. Cadê? Não tem mais. Fala, fui curada. Fui curada. Ó, Pelo Senhor, agora escuta. Os mesmos donos de cura que a gente tem, vai ser todos entregues pra você. Um, dois, três. Em nome de Jesus. Vem cá. Fica com medo, não. A pessoa tá sendo curada. É que um som é forte. Quando ela vem, as pessoas não aguentam. Tu crê que você vai ouvir sem aparelho? Você acredita que você vai ouvir sem aparelho? Quer ver uma coisa? Fecha os teus olhinhos e faça assim com as mãos. Fecha. Quem crê que ela vai ser curada, diga amém. Amém! Ó, como é que cura? Espírito Santo de Deus. Milagres criativos. Dom de maravilhas. Eu gero no teu nome, Senhor. Um tímpano novo e sarado. Pro teu nome ser glorificado. Um, dois, três. Palavra, Palavra. Palavra. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Aplauda o rei. Olha aqui pra mim. Os dois. O outro também. Então fecha os olhinhos e faça assim com as mãos. Quem crê que o outro ouvido também vai ser curado? Amém! Os cegos veem, os surdos ouvem, os cuchos andam. Eis que é chegado o reino de Deus. Aleluia! Espírito Santo. Milagres criativos. Eu crio um tímpano novo. No teu nome. Honra a tua palavra. Milagres criativos. Dom de maravilhas. Um, dois, três. Vou fazer um teste com você pra ver se você tá ouvindo bem. Eu não vou usar o microfone. Eu vou um pouco distante. Vou falar uma palavra. Todo mundo fica bem em silêncio pra gente testar. Amém? Amém. Adeus. João. Você me ouviu? João. Não ouviu ainda? Quando eu falar você repete, tá bom? Vamos lá. Pedro. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais longe agora. Silêncio pra quem não tem. Bastante silêncio. Cala baixando. Gustavo. Aleluia! Criança sendo corada. Dautição. Você que não aplaude o Senhor, começa a aplaudir. Ele deu pra nós. Aleluia. Gustavo. Gustavo. Aleluia. O que que tu tem? Eu fico a urina assim e começa a me dar uma ardência, assim, sabe? Infecção urinária. Faz assim com as mãos. Eu creio que vai ser curada. Quem mais? Acabou os enfermos? O que que a senhora tem? É, é um dos que eu sofro dos braços, dos ombros. Eu tenho tendinite crônico. Aleluia. Tem dias que eu não consigo nem levantar uma chaleira. Aleluia. Quem tem um troço pesado pra essa mulher levantar? Quem tem um negócio aí? Pega uma pedra aí pra mim. Uma bolsa pesada. Qualquer coisa. Procura aí um troço que nós vamos fazer um teste. Porque tem gente incrédula. Vocês se imaginam? Gente incrédula. Balde d'água. Não, isso é leve. Eu quero um... Eu quero uma betoneira. Não. Eu tenho pedido um negócio pra puxar com a mão só. Vamos ver se ela consegue. Isso, põe aí. Ela vai pegar com as duas mãos, mas primeiro eu vou orar. Quem crê? Ela falou que não consegue levantar uma chaleira. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aqui, um balde d'água. Olha, eu filmo um balde d'água aqui. Sem fé é impossível agradar a... Cris, está acontecendo milagres. Vocês estão aí no fundo. Corre pra cá, vem ver. Vem ver pro que milagres estão acontecendo. Depois tem umas pessoas com coração de pedra que falam, eu não acredito nisso. Venham ver. Amém? Venham ver. Já a senhora vai ser curada, viu? Espírito Santo. Toda tendinite, porcite, qualquer it. Eu não preciso saber de enfermidade. Eu preciso saber o nome do Deus vivo. Jesus Cristo de Nazaré. Eu destruo todas as tuas enfermidades. Com a unção que despedaçou o jugo. Um, dois, três. Não deu pra ela cantar o balde. Ela tá caída no chão. Porque tem uma musiquinha que diz assim. Vamos ver se você é esperto. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Tem alguma coisa no chão aí que estão avisando? Já ela vai levantar e o balde ela vai levantar. A senhora é uma mulher forte, sadia. Não pode ficar inválida com os braços. Pode pegar. Esse aqui é pra glorificar o nome do rei da glória. Não tem brincadeira, não. Eita, Deus! Levanta mais uma vez, velho. Pega quanto braço agora. E eu quero que a senhora fale a verdade. Não é pra animar ninguém, nem pra me animar. Fala a verdade. Tem dor aí? Não. Essa semana, desse lado aqui, eu não conseguia fazer assim, ó. Com o braço. Agora eu levanto. Aleluia! Ô, Jesus! Eu te amo, Senhor. Tu és lindo e maravilhoso. Amém? Mais uma salva de palmas pra ele. Amém? Se tem alguém aí, ó. Sem força. O balde tá aqui. Basta você pedir oração. Amém? Mas e essa muleta? Você não consegue caminhar? Mas onde dói muito? Essa perna? É. Não consegue nem lavar a louça. Tá vendo, querido? Às vezes você fica reclamando pra lavar a louça, né? E tem gente orando a Deus pra lavar a louça. Começa a glorificar a Deus nas coisas pequenas. Feche os olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós destruímos toda a dor, todo o mal-estar, que retorne os movimentos. Nós decretamos a vitória sobre a vida da tua filha, no nome de Jesus. Toda a dor e todo o mal, toda a seta vai embora. Eu te destruo. Seta maligna. Em nome de Jesus, todas as dores vão embora. Começa a movimentar os braços. Procure tuas dores. Vai mexendo. Eita! Eita, lagomuleta! O que que é isso? Isso é fé da senhora? E aí, o que que aconteceu com as dores? Aleluia! Não tem mais! Aplauda o rei! A ferida vai sair em nome de Jesus. Amanhã cedo ela começa a secar. E o que tá aberto, não seca na hora. Ele começa a fechar quando a gente ordena. E depois de uma noite de sono, a senhora acorda toda boa. Cadê as dores da senhora? Foi embora. E precisa da amuleta pra andar? Tenta andar. Eita, glória! Aplauda o senhor que ela largou a amuleta! Aleluia, Jesus! Dá essa amuleta pra mim. Dá essa amuleta pra mim. Eu vou levar em bisco e ir embora. Eu faço coleção. Eu faço coleção de amuleta. Alguém pode aplaudir a Deus? Ah, isso aqui é a confirmação do que nós vivemos. Seus pés. Seus pés, tá doendo? Tá? Não tá doendo, só tá inchado. Faça assim com as mãos. Espírito Santo, fecha os olhos. Todo inchado, eu destruo no teu nome, Senhor. Um, dois... Shalom, 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 povo de Deus. O apóstolo Ronaldo, pastor Nadir, pastor Laí. Amém? Estamos voltando do Rio Grande do Sul, onde nós passamos do dia 6 ao dia 13. Quase 400 enfermos, quase 400 enfermos curados. Amém? Mais de 250 batizos com o Espírito Santo. Devemos ter feito mais de 500 impartições. Amém? É coisa linda o que Deus preparou aqui nessas cidades. Passamos por seis cidades. Mas nós viemos aqui convidar vocês para estarem conosco nos dias 18 e 19 de setembro, na Catedral do Avivamento do Comando Águia, na base de treinamento em Curitiba, na Rua Nefranc, 6106, para participar de um treinamento. Vocês vão ver um vídeo no YouTube a partir de hoje à noite, com vários pastores curando. Nós estamos treinando na prática agora, os pastores nas agendas. Tá bem? Vocês vão ver ali mais de 10 pessoas curando os enfermos. Tá bem? E que você venha fazer o mesmo em nome de Jesus. Tá bem? Dias 18 e 19 de setembro. Informações no 44-999-283030. Amém? Amém. Tchau, tchau. Shalom, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Ronaldo Guglisch mais uma vez, para fazer um convite para você, no lançamento da Universidade do Espírito. Nós vamos tratar temas como receber um são, aumentar um são, ministrar um são, impartição, como fazer transferência de dons, como receber os novos dons do Espírito Santo, os níveis de um são, os quatro níveis, como mudar de nível. Amém? Nível ministerial, nível de adoração, nível de busca, nível de entrega, sacrifícios. Amém? A capa completa, cobertura espiritual, curas, como fazer, dicas de ministração, autoridade para curar, autocura, cura à distância, cura de animais, cura interior, libertação, libertação de cativeiro, resgate de almas aprisionadas, bloqueio de espíritos familiares, libertação de vícios, línguas, os quatro tipos de língua estranha, batista com o Espírito Santo, em massa, interpretação de línguas, os resultados dessa interpretação de línguas, intenção do coração, como identificar os incrédulos numa administração, linguagem corporal, como bloquear satanistas, como identificar bruxos, brindar a sua casa, ministério e viagem astral. Milagres, como operá-los, ambiente de glória, atrair a presença de Deus, crescimento de membros, pernas, braços, como operar, obstáculos para o crescimento, dicas de ministração, também como operar maravilhas, milagres criativos, surdos, cegos e paralíticos. Vamos falar muito sobre o dom de profecia, como identificar o que vem de Deus, o que vem da alma, como entregar as profecias, discernimento de espíritos, como usar, também quando usar, autoridade espiritual, para libertação, para liberação de decretos, atos proféticos, dissonando principados, sacrifícios no altar, camada de cidades e bairros, como fazer altares, cinco elementos usados para derrubar principados, atraindo a chuva da confirmação de Deus, como entronizar o Rei da Glória, os ministérios de profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pastor, apoiamento espiritual, como realizar, executar na prática, quebra de maldições, maldições hereditárias, espíritos familiares, como identificar níveis de fé, comentar sua fé, aprovação de Deus e muitos outros assuntos, amém? Então eu convido todos vocês para estar conosco dias 18 e 19 de setembro, na base do comando Águia, mora as informações no 44-999-283030, tá bom? Preciso fazer sua inscrição, porque nós temos um número limite de pessoas, amém? Deus te abençoe, tchau, tchau. Xalão, xalão, povo de Deus, aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovich do comando Águia, e eu estou aqui em cima do monte, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para convidar todos vocês para estarem conosco nos dias 18 e 19 de setembro, na base de avivamento do comando Águia, lá em Curitiba, tá bem? Nós faremos 24 horas de adoração, intercessão, treinamento, nós também faremos o lançamento da Universidade do Espírito, tão esperada, que vai auxiliando igrejas do Brasil e do mundo a operarem sinais com ensinamento, com textos bíblicos, com unção, com transferência de unção, aprendendo a usar os dons do Espírito Santo, mas que tudo para que se possa deixar um legado, para que se apegue aos ossos dos líderes, amém? Em nome de Jesus, coisas maravilhosas vão acontecer. Queridos, esse treinamento, a Universidade do Espírito, vai ser o que nós procurávamos que tivessem feito para nós operar no Espírito, curarmos, batizarmos as pessoas com o Espírito Santo, né, que para a libertação, mas queridos, agora, amém? É chegado para o Brasil e para o mundo, amém? Aquilo que não quiseram nos entregar, nós nos entregaremos para vocês, amém? Depois de mais de 10 anos buscando, estudando, buscando em Deus, mais de mil dias de monte, cabana, todos os segredos, todos os mistérios nós passaremos para vocês em nome de Jesus. Você vai poder assistir a Universidade do Espírito do seu celular, da sua casa, amém? Para todos os interessados, há investimento no teu ministério, né? Mas nós garantimos que você vai ser muito avivado, que o teu ministério vai ser um ministério cheio de milagres, de sinais, amém? Porque Jesus decide fazer discípulos, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, amém, queridos? E assim nós faremos, nós estamos obedecendo uma ordem do Mestre, amém? Deus abençoe todos vocês, até dias 18 e 19 na base, informações 44-999-28-3030 Tchau, tchau, até lá! Tchau, tchau, tchau!